Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa na TV. O meu nome é Felipe Focchione, há mais de 10 anos eu ajudo jovens na preparação para o Enem para os principais vestibulares. Sou também um dos fundadores do Mundo Enem. E agora estamos na TV com uma programação diária. Estamos na iniciativa da TV Sol e do Mundo Enem para Vestibular para levar um conteúdo diferenciado para dentro da sua casa. Aproveite as nossas aulas dos mais diversos conteúdos todos os dias. Vamos dar uma olhada em tudo que você vai aprender durante esse período de preparação? Olha, se você teve uma má impressão do estudo online no ano passado, eu te convido para conhecer um pouquinho do que a gente está fazendo no Mundo Enem. Aqui na TV você terá acesso aos 9 conteúdos, as 9 matérias que são cobradas no Enem nos principais vestibulares. Então, fique ligado a cada uma delas. E eu tenho uma novidade, uma participação aos sábados para que você possa participar online testando todo esse conhecimento. Eu vou te explicar como é que funciona. Jogos ao vivo aos sábados. Isso mesmo, você poderá testar todo o conhecimento que você adquiriu durante a semana em jogos online, onde você poderá testar o seu conhecimento com outros jovens que querem emprestar também o Enem e os vestibulares. Está esperando o quê? Acesse agora mesmo, faça a sua inscrição e veja como participar. E agora, sem perder mais tempo, vamos para a aula. Um abraço e a gente se vê! Fala, galera! Aqui quem está falando é o Maradona, professor de Física do Mundo Enem. Agora a gente vai estar na TV Sol. Isso mesmo, você pode ser aprovado nos melhores vestibulares acompanhando a gente. Assista a Canal 48. Te vejo lá, hein? Até mais! A gente vai falar de vetor, gente. Então, dentro dos vetores, antes de falar de vetor, a gente precisa falar das grandezas, tanto as escalares quanto as vetoriais. Depois a gente tem que mostrar como se representa um vetor. Como é que é o desenho de um vetor. Depois as características. O que caracteriza um vetor? O que é um vetor oposto? Como é que decompõe um vetor? Isso é uma das partes mais importantes da física. Decomposição vetorial. E aí, por fim, a gente aprende a somar os vetores. É importante saber que se uma grandeza é vetorial, ela tem que ser vetorial por uns motivos que nós vamos falar daqui para frente, mas se uma grandeza é vetorial, a soma não é igual a uma soma de números qualquer. Então, eu posso somar duas grandezas vetoriais, uma valendo 3, a outra valendo 2, e o resultado dessa soma ser 1. Por mais que você esteja olhando e falasse, como assim? Eu vou somar 2 com 3 e vai dar 1? Então, existem grandezas físicas que são chamadas de escalares e existem grandezas físicas que são chamadas de vetorial. O que é uma grandeza física? Tudo que a gente consegue medir. Tudo que é mensurável é considerado uma grandeza física. Então, a gente tem as escalares e as vetoriais. Dentro das grandezas escalares, nós temos algumas que são muito utilizadas, como massa, comprimento, tempo, calor, volume, área. Tudo isso é muito utilizado, são grandezas. Volume e área, não posso nem dizer que é uma grandeza física, mas eu tenho corrente elétrica, tenho algumas grandezas físicas que são escalares. O que é escalar? Lembra disso? Escalar é uma grandeza que somente o seu valor e a sua unidade de medida bastam para que você consiga compreendê-la. Eu não preciso saber de mais nada. Tempo é um dos maiores exemplos que a gente usa há muito tempo. E se ele falar, agora são duas horas, ele falou o valor e a unidade de medida. Duas horas, acabou. Então, é só uma grandeza escalar, tá? Que só o seu valor e a sua unidade de medida bastam para o seu entendimento. Existem algumas grandezas que são grandezas vetoriais. O que é isso? São grandezas que necessitam, além do seu valor e da sua unidade de medida, direção e sentido. E aí a gente tem que saber como trabalhar com essas grandezas. Normalmente na física, principalmente do ensino médio, para a gente trabalhar bem com essas grandezas, a gente desenha. Desenhar é essencial. Não saber desenhar. Desenhar setinha, gente. Setinha para um lado, setinha para o outro. Por quê? Porque fica mais fácil de você conseguir entender e conseguir compreender o que você vai fazer com aquelas grandezas. Como que você vai somá-las. Nós trabalhamos com algumas situações que sempre aparecem, são bem corriqueiras. Então são alguns ângulos entre as grandezas vetoriais que a gente sempre trabalha. Então fica mais fácil decorar o que é para fazer. Então está na mesma direção, mesmo sentido, faço assim. Mesma direção, sentido oposto, faço assim. Se eles forem perpendiculares, eu faço assim. Se for qualquer ângulo, eu faço assim. Então para cada um dos modelinhos ali, a gente vai ter que aplicar uma soma vetorial. E outra coisa que é importante também nos vetores é como decompor. Por quê? Porque nós costumamos trabalhar com coisas na vertical, na horizontal e só. Tudo que está na diagonal, a gente decompõe. Então vetores diagonais normalmente são decompostos. Para calcular trabalho, para calcular a própria força, para calcular aceleração, a gente vai lá e decompõe o vetor para ver o equilíbrio do corpo. Então isso é muito comum. Isso é um procedimento que a gente tem que aprender a fazer e a gente vai mostrar agora. Alguns exemplos de grandezas físicas vetoriais, mais conhecidas, se você começar, você não para. Força, velocidade, aceleração, quantidade de movimento, o que mais? Trabalho, campo elétrico, campo magnético. Tem um monte de grandeza que é vetorial, que você precisa dizer o valor, a unidade, a direção e o sentido. Pensa, você está num penhasco, só tem uma chance de sobreviver. Você vai falar para um amigo, fazer uma força em você. Você tem que explicar como é que ele vai ser essa força. Se ele estiver vendado e ele está lá encostado, aí ele tem uma chance, você tem uma chance. Aí se ele empurra você, você cai. Se ele puxa você, você vive. Então, olha lá, empurrar e puxar são sentido. Você está dando aquela ideia de sentido. Se a força é na horizontal, se a força é na vertical, é que a gente cotidianamente, a gente fala direção e sentido sem pensar. Ou ergue essa cadeira para mim. Ou faz uma força vertical, o sentido para cima na cadeira. É a mesma coisa. Ou empurra a cadeira. Faça uma força horizontal para frente. Ou para trás, para cima, para baixo. Então, a gente dá sentido. Só que na física, na matemática, você não consegue escrever isso assim e ficar tranquilo. Você desenha. Desenha é uma forma de fazer a análise vetorial ali através de desenho. E a gente vai usar isso em leis de Newton absurdamente. Na parte de força elétrica e força magnética, absurdamente. Trabalho, a gente vai usar bastante vetor. Precisa. Velocidade, a gente vai desenhar para onde que ela é. Uma maneira de a gente dizer para frente e para trás no caderno, a gente coloca mais e menos. Mais quer dizer para frente, para a direita, e menos para trás, para a esquerda. Então, a gente representa o sentido usando o sinal. Na física, aquele sinal na frente da grandeza, muitas vezes, representa o sentido. Para onde está indo. Principalmente na cinemática. Então, o que é um vetor? A definição matemática para isso é que o vetor é um ente matemático, é abstrato, definido por um valor real, que é o módulo ou intensidade, associado a uma direção e um sentido. Meu Deus, o que é um vetor, então? É uma seta. Beleza? É uma setinha. E a setinha vai... O tamanho da seta representa o valor, que em grandezas vetoriais, quando a gente está falando de vetor, a gente não fala quanto tem. Qual é o módulo? Olha que nome bonito, né? Quanto vale essa grandeza? Não. Você pergunta qual é o módulo dessa grandeza. Imagina você indo na padaria e perguntando qual é o módulo deste refrigerante. A pessoa vai ficar te olhando e vai falar... Vamos? Não entendi. É o valor, velho. Quer saber quanto custa. Então, o valor aqui é... Quer saber quanto que é. Só que é só o número. Isso é o módulo. Só que dentro do módulo, o número não me representa muita coisa, né? Na física, né? Ah, deu 10. 10 o quê? 10 segundos é diferente de 10 horas, de 10 metros, de 10 quilômetros. É tudo diferente. Então, o módulo é o valor. E este valor tem que estar junto dele uma unidade de medida. Essencial a unidade de medida. Tá? Lembra? Corretor da Unicamp ali, você acertou o problema inteiro. Mano, você mandou muito bem. Só errou a unidade de medida. Meio certo. Porra, eu errei um problema bonitão. Só acertei a unidade de medida. Zero. Tá? É óbvio. A unidade de medida não te dá nada. Tá? O que dá é acertar. Só que não colocar ela é errado. Tá? Eu lembro que quando... No colégio, você aplicando prova, você vai ensinando os meninos a colocar a unidade de medida, né? Na primeira vez, você tira 0,25. Depois, você tira 0,5. Depois, você tira 0,75. Depois, você dá errado. Porque tem que aprender. Tá? Preciso usar física e unidade de medida. São amiguinhos. Então, o vetor vai ser uma seta que tem unidade de medida. Aí, dependendo de como ele estiver... Se ele estiver assim, ó. É horizontal. Se ele estiver assim, ó. É vertical. Se ele estiver assim, é diagonal. Tá? A grosso modo falando, hein? Pé, deitado e torto. São as direções. As direções, tá? Direções, nós temos três, então. Vertical, horizontal e diagonal. São as três direções. E sentido? Sentido é pra onde? Tá? Quando você ensina alguém a ir para a sua casa. Você não precisa falar que a pessoa tem que andar na direção horizontal. Né? Por quê? Porque só se ela for de helicóptero, ela vai andar na vertical. É óbvio que ela vai andar na horizontal. O Waze não fala, né? Direção horizontal, sentido para a direita. Não. Ele fala só o sentido. Porque não precisa falar a direção. Mas na física, você tem que sim dizer a direção. Só em movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme, quando a gente está trabalhando com o carro, a gente nunca vai falar a direção. Porque a gente sabe que ele não sobe na vertical. Tá? Ah, mas tem morro e aí ele sobe na diagonal. Depende do referencial. Né? Esse é outro importante. Vai depender do referencial. Se você estiver olhando de longe, você vai ver o carro andando na diagonal. Se estiver dentro do carro, não. Sempre ele vai estar andando do mesmo jeito. Então, o referencial é uma brincadeira que a gente consegue viajar o que está acontecendo. Dependendo de onde você olha. A gente até brinca. Você vai responder uma pergunta de física, fala. Primeira palavra, depende do referencial. Já está 50% certo. Você só precisa terminar, depois fazer bonitinho. Mas o referencial é perfeito. Então, representação gráfica. Como é que a gente vai representar um vetor? Assim, ó. Isto é um vetor. Tem uma setinha em cima ali. É do mouse? Olha, eu estou vendo uma setinha. Ah, eu estou ficando doido. Eu olhei ali, eu falei, eu olhei aqui e falei, ué. Então, isso é um vetor. Tá? Está vendo esses espacinhos? Isso representa um módulo do vetor. Se a gente estivesse falando de deslocamento e tivesse metros ali, ó. Cada espacinho fosse um metro, esse vetor seria um vetor de deslocamento com tamanho de 3 metros. Quando não tem nada, é só um quadriculado, por exemplo. O que a gente diz? Que esse vetor tem um módulo de 3 unidades de medida. Então, é capaz que você encontre aí nos seus estudos algum exercício, alguma coisa que fala assim, ó. Então, o vetor tem 3, o m. Aí você vai falar, mas o que é o m? Unidades de medida. Porque se for força, serão 3 newtons. Se for deslocamento, 3 metros. Se for aceleração, 3 metros por segundo. Entendeu? Então, os espaços, o tamanho do vetor determina o módulo dele, o valor dele, a intensidade dele. É isso que é determinado pelo tamanho. Essa setinha aqui, ó, representa o sentido. Para onde ela estiver apontando, é o sentido do vetor. Tá? Então, aqui, ó, a gente tem um vetor que o sentido dele é para a direita. O módulo dele são 3 unidades de medida. E a direção dele é horizontal. Então, é assim que nós representamos grandezas vetoriais. Utilizando essa seta. E a representação gráfica é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. Principalmente na parte de leis de Newton, campo magnético, força elétrica. Vocês vão ver. Ou, também, equilíbrio. Né? Momento. A gente usa bastante vetor. E, às vezes, se a gente não desenhar, a gente não entende por que está dando aquilo. Você fala, mas não é possível. Aí, na hora que você desenha, você olha e fala, ah, era isso, então? Né? Então, é importante. Principais características de um vetor, ó. Módulo, comprimento do segmento através de uma escala pré-estabelecida. Então, módulo, quando você estiver fazendo conta, ali, o módulo do vetor é o valor. Ele quer saber quanto é. Tá? Direção. A reta que contém o segmento, ou seja, é horizontal ou é vertical essa reta? E aí, o vetor está em cima dela? Então, essa é a direção do vetor. E o sentido, que é a orientação do segmento. Para onde ele vai? Que é a setinha. Essas são as principais características de um vetor. Tá? Todo vetor tem módulo, direção e sentido. Sempre se perguntam. Qual é o módulo, direção e sentido do vetor campo elétrico naquele ponto que você está olhando? Tá? E aí, você tem que analisar e determinar qual é o módulo, a direção e sentido. E aí, a gente vai aprendendo, né? Cada grandeza tem umas características para direção, para sentido. Tá? O módulo não. O módulo a gente vai calcular e ver quanto dá. Tá? O vetor oposto. O que é o vetor oposto? É um vetor que tem a mesma direção, o mesmo valor, só que sentido contrário. Tá? Então, ele é um vetor oposto. A gente usa bastante essa ideia de vetor oposto. Tá? Então, aqui, ó. Você tem o A. Ele é diagonal, direção. O módulo não dá para saber que é o tamanho dele. Aqui, eu não sei quanto... Pera aí. Eu não sei aqui, ó. Difícil. Eu não sei dar esse tamanho para ele. Tá? Não tem nenhum papel quadriculado aí. Não tem nenhum quadriculado para determinar. Mas, podia ter um valor. Esse seria o módulo. Tá? E o sentido? Olha... É... Sempre pensa no mapa do Brasil, cara. Você sabe onde fica o Nordeste no mapa do Brasil. Não sabe? E o Sudeste? Então, se eu olhar o mapa do Brasil em cima do vetor A, você vai saber que o sentido é lá para o Rio Grande do Norte. Então, é Nordeste. Tá? E o menos A? É o sentido oposto. Qual o oposto do Nordeste? Né? Sudoeste. Então, a gente consegue pensar assim, tá? Sudeste, Noroeste. Nordeste, Noroeste, Sudoeste e Sudeste. São os sentidos quando o vetor é diagonal. Tá? Você também pode falar diagonal para... Diagonal para cima, para direita. Mas, daí fica muito ruim. Né? Então, usar os pontos cardeais, eu acho que é o jeito mais fácil aí de representar isso. Tá? Vetor oposto. Para que que a gente usa o vetor oposto? Nós só faremos somas vetoriais. Tá? Soma vetorial. A gente vai fazer subtração vetorial. Só que se eu somar um vetor com um vetor no sentido contrário a ele, na verdade, essa soma vai virar uma subtração. É como se eu estivesse somando um vetor com um vetor oposto. Não entendi. Pensa no cabo de guerra. Várias pessoas puxam a corda para um lado. Se eu somar a força de todas as pessoas, eu vou ter uma força horizontal, que a gente está puxando na horizontal, tá? Para a direita, por exemplo. Aí, eu tenho outras pessoas do outro lado, fazendo força, também horizontal, puxando para a esquerda. Né? Aquilo vai para onde? Vai para o lado de maior força. Quem tiver mais força puxando, vai ganhar. E se as duas forças forem iguais? O que que acontece? Fica parado. Por quê? Porque a soma vetorial das forças ali está dando zero. Todo mundo faz força para um lado, igual faz força para o outro. Se eu somar o vetor força de um lado com o vetor força do outro, eu tenho zero. Ué, mas por quê? Porque você está somando um vetor positivo com um vetor negativo. Lembra? Sentido. Como é que a gente representa sentido na física? A gente representa sentido na física usando sinal. Tá? Então, negativo é para um sentido, positivo é para o outro sentido. Se você somar um vetor positivo com um vetor negativo, essa soma vira uma subtração. Então, é a mesma coisa que eu somar um vetor com um vetor oposto. Tá? Não se atenta assim. Nossa, mano. Isso é muito difícil. O vetor oposto é o menor dos problemas. Tá? A gente vai aprender que fazendo a soma, um é mais, o outro é menos. Coloca o módulo, né? Que é o valor. E a gente tem o resultado. Tá? Aqui é mais para vocês saberem que ele existe e não se perderem quando aparecer o termo vetor oposto. Tá? Aqui é um pouquinho mais complexo. Tá? Que é a decomposição vetorial. Eu coloquei aqui, né? Para que é ela usada, né? Ela é usada para facilitar os cálculos. Tá? A gente está mais acostumado a fazer cálculo, né? E é mais fácil utilizando horizontal e vertical. Então, quando a gente se depara com o vetor diagonal e a gente não vai trabalhar naquela direção, a gente decompõe esse vetor. É como se eu pegasse o vetor e quebrasse e dividisse em dois pedaços. Só que, como tudo vetorial, não é, né? Aí peguei um, quebrei no meio, eu tenho metade para um lado, metade para o outro. Não. Não é assim. Tá? Depende do ângulo formado entre o vetor e um dos eixos cartesianos. Então, normalmente, a decomposição vetorial é feita utilizando, né? Eixos cartesianos, utilizando o ângulo e, consequentemente, usando seno, cosseno e tangente. Tem gente que deve ter falado assim, nossa, é lá fim isso. Nós vamos usar bastante isso. Tá? E não morde, não, tá? Perto da matemática que você vai aprender esse ano, seno, cosseno e tangente é uma delícia. Tem coisas que são muito mais difíceis da gente pensar. Lembra? Seno, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E tangente, aquele líquido preto que você bebe, que é gelado. Coca-Cola, Coca, então, COCA. Tá? Cateto adjacente, dividido pelo cateto oposto. Ou cateto oposto pelo adjacente, desculpa. Coca, COCA. Tá? Então, isso daí você tem que ter. Anota isso em algum lugar. Cola um post-it. Tatua. Você pode tatuar. Eu tenho vários aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. Eu ainda não tenho. Boa ideia. Dá pra colocar em algum lugar que faz ângulo aqui no braço. Bom, eu tive uma ideia brilhante, né? Eu posso fazer um negócio assim. Na hora que estica, aumenta o ângulo. Pô, eu adoro dar aula, porque a gente tem essas ideias mirabolantes. Mas é importante, então, colocar aí as fórmulas de seno e cosseno e tangente pra gente poder trabalhar na decomposição vetorial. Tá? Eu pensei em colocar aqui, ó, o desenho já decomposto. Porém, eu acho melhor a gente fazer junto. Tá? Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então eu vou usar esse papel em branco aqui, essa tela em branco, para a gente fazer. Perdoem minha letra, porque não vai sair muito perfeito, mas a gente vai entender. Então pensa assim, você tem um procedimento. De preferência faz junto, pega uma folha em branco, ou um papel, que você vai fazer a decomposição vetorial junto, para você poder entender como é que faz. Então pensa assim, você tem um vetor, esse vetor está aqui. Ah, ele é o quê? Sei lá, você pode colocar velocidade, força, qualquer coisa, é um vetor. Então ele está lá, ele está na diagonal. Eu quero fazer o quê com esse vetor? Eu quero decompor ele. Eu quero saber qual é a parte dele na horizontal e qual é a parte dele na vertical. Só que para isso, eu vou ter que ter alguma informação. Então vamos imaginar aqui que isso daqui é uma caixa sendo puxada por uma força. Vou ter que inventar uma situação aqui para ficar melhorzinho. Então tem essa força aqui, essa força chama força F. Podia chamar qualquer coisa, mas eu decidi que ela vai chamar força F. Então eu tenho ali uma caixa sendo puxada por uma força F. E vamos imaginar que quando você está puxando isso daí, não precisa ser nem uma caixa não. Você está na sala de aula ali, eu falo, pega uma cadeira ali, o que você vai fazer? Você vai pegar a cadeira assim e vai levantar na vertical e aí vai andar na horizontal com a cadeira. Duvido que você vai fazer isso. Você vai pegar o seu braço e você vai puxar isso daí. Faz aí na sua casa agora. Pega alguma coisa para puxar. Ué, meu braço está na diagonal. Claro, a cadeira não é dessa altura, né? A cadeira é aqui. Então, vira e mexe, a gente faz exatamente essa situação que eu estou mostrando. A gente pega o negócio e puxa assim, a gente puxa na diagonal. Só que a carteira, quando você está puxando na diagonal, não vem na diagonal. Ela anda na horizontal. Ué, mas espera aí, eu estou fazendo força na diagonal e a cadeira está andando na horizontal. Como assim? É porque uma parte dessa força diagonal que você está fazendo está atuando na horizontal. E uma parte dela está atuando na vertical. Então, a força diagonal, ela atua em duas direções. Ela atua na horizontal e na vertical. Então, tem componentes dessa força. O que a gente vai fazer aqui? Mostrar os componentes. Vamos imaginar assim, que você puxou com um ângulo qualquer. Um ângulo qualquer na física, a gente adora chamar de teta. Então, vamos chamar isso daqui, um ângulo teta. Você puxou essa força aí, com ângulo teta. Como é que eu decomponho esse vetor? Como é que eu faço a decomposição? Primeira coisa que você vai fazer. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Opa, tinta. Dá para eu mudar a cor da tinta? Ferramentas de tinta, dá. Então, espera aí. Eu vou colocar colorido aqui para ficar mais fácil. Então, vamos imaginar. Primeiro passo. Passo 1 na decomposição vetorial. Fazer um eixo cartesiano XY. Onde? Bem o começo, o 0, 0, é aqui. Então, você vai fazer um eixo para cá. Esse eixo vai ser o X. Está vendo que ele começa bem em cima do vetor. Opa, opa, opa. Aqui, X. Aí, você vai fazer um eixo assim. Que é o eixo Y. Então, aqui eu vou ter o X. Aqui, eu vou ter o Y. Primeira coisa que você tem que fazer. Tá, fiz. E agora? Você vai com o seu lápis aí, traçar duas linhas pontilhadas. Que vão formar um retângulo. Onde a diagonal é a força. Tá? Então, vai ficar assim. Forma um retângulo. Esse paralelo ao Y. Esse paralelo ao X. Formei um retângulo. O que eu tenho agora? Eu tenho a parte do F no X e a parte do F no Y. Como é que eu faço isso? Peraí. Vem. Então, vamos pegar aqui. Vou pegar verde. Aqui, você vai ter... Está vendo bem aqui onde ele termina? Aqui, cruza o eixo X. Aqui, você tem FX. Tá? Então, este vetor aqui representa a força FX. Tá? Como? Está vendo que aqui, ele encosta bem no eixo Y aqui. O... Né? Peraí que... Ops. Deu uma... Aqui. Então, aqui, ó... É o FX. E aqui, onde ele encostou o Y, é o FY. Então, nós temos agora as duas partes da força F. Nós temos FX e FY. Como é que a gente consegue achar a fórmula do FX e do FY? A gente, ó... Percebe que isso daqui virou um triângulo? Né? Onde F, vermelho, é a diagonal do triângulo. Né? O... Cadê aqui, ó? Deixa eu usar uma cor para pintar aqui. Aqui, ó... Formou um triângulo. Tá vendo? Aqui é um triângulo. Onde? A hipotenusa é o F. Então, o F é a hipotenusa. Tá? Aqui, ó... Está adjacente ao ângulo. Então, o FX é o cateto adjacente. E aqui, ó... Né? O FY tem exatamente a mesma medida daqui. Então, eu poderia dizer, né? Que este triângulo aqui, essa parte, é o FY. Isso daqui é o FY. Então, eu tenho FY. Tá vendo que formou um triângulo? Se formou um triângulo, a gente pode usar seno, cosseno e tangente. Né? Então, eu tenho FX, cateto adjacente. FY, cateto oposto. E a força que a gente vai decompor é a hipotenusa. A força, ou o vetor que nós vamos decompor, ele sempre é a hipotenusa. Tá bom? Sempre vai ser. Então, o que a gente vai usar agora? Seno, cosseno e tangente. Se eu fizer seno do ângulo θ, o que eu tenho que fazer? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Tá? Quem que é o cateto oposto? Cateto oposto é FY. Quem que é a hipotenusa? F. Então, a gente tem que substituir isso. Seno de θ vai ser igual a FY sobre F. FY sobre F. Então, eu tenho aqui o seno FY sobre F. Isola o FY. Como assim? Deixa ele só do lado do igual e todo o resto para o outro lado. Ó, F... Opa! Eu tenho aqui, ó. F... Y... É igual... Tô isolando aqui, tá? F... Vezes seno de θ. Perceba, então, que a parte Y da força é F seno θ. Professor, pelo amor de Deus, cara. Eu vou ter que fazer isso toda vez? Não! Vou te ensinar uma coisa. O FY tá em pé ou tá deitado? O FY tá em pé. Em pé com sono ou sem sono? Bom, quando eu tô em pé, eu tô sem sono. Então, o vetor em pé, a gente usa o seno. Seno. Seno sem sono. O vetor deitado, eu uso o cosseno. Tá? Então, se você fosse decompor a decomposição para o vetor X, Fx, você não precisa fazer tudo isso de novo. Por que que eu não preciso? Porque se um é em função do seno, o outro só pode ser em função do cosseno. Não tem como isso ser diferente. Tá? Então, se o FY é F seno θ, o FX é F cosseno θ. Então, ó. FX... Agora, ó. F cosseno θ. Tá? Um vai ser o seno e o outro vai ser o cosseno, todas as vezes. Então, se eu tiver um vetor assim, ó. Tá? Vetor velocidade. Tá na diagonal. Pô, como é que eu vou decompor esse vetor? Pô, eu sei que ele vai ter uma parte deitada. Deitada no X. Então, ele vai ter o VX. Vai ter uma parte em pé. Em pé. V. Y. Hum. Como é que são as decomposição? Pô, o Y tá em pé, né? Então, o Y, a função é seno. Então, é o nome do vetor vezes o seno deste ângulo aqui, ó. Theta. Ah, e o outro? O outro tá deitado. Se o outro tá deitado, é com sono. Então, é o nome do vetor vezes o cosseno desse ângulo. Aqui, ó. Cadê o? Aham. O, tem. Então, aqui, gente, ó. Se você tem um vetor aqui, tá? Você quer decompor esse negócio aqui. Você vai decompor ele como? Lembra? Coloca um XY aqui. Então, você põe um X aqui, ó. X. Aí, você põe um Y aqui, ó. Y. Tá? Assim que a gente vai fazer. XY. Lembra? Traça uma linha pontilhada até cruzar o X. Quando cruza o X, o nome é o nome do vetor e o nome do eixo. FX. Se fosse um vetor que chamasse J, ia ser JX. Se fosse um vetor S, SX. Tá? É o nome do vetor e o eixo onde ele tá. Então, o outro vai ficar aqui, ó. Sobe pra cá. Um FY. Nome do vetor, o eixo onde ele tá. E aí, eu tenho, então, o FX e o FY. E agora? Como é que eu fiz a decomposição ali, ó? Tem um ângulo aqui. Tem um θ ali. Beleza. Quais são as funções que a gente conhece? Seno de θ, que é cateto oposto, pela hipotenusa. Essa é uma função que a gente conhece. Qual que é a outra? Cosseno de θ, que é cateto adjacente, sobre a hipotenusa. E são com esses dois, com essas duas funções matemáticas, que a gente acha a decomposição. Ó, essa medida aqui, ó, é exatamente a mesma que essa medida aqui, igualzinho. Tá? Então, eu posso dizer que este tamanho aqui, isso daqui, é FY. Tá? Então, eu tenho ali, ó. Quem que é o cateto adjacente? É quem tá encostado no ângulo. Quem tá encostado no ângulo? O Fx, ó. Esse daqui tá encostado no ângulo. Então, ele é o cateto adjacente. Quem tá oposto ao ângulo? Quem tá olhando pro ângulo é o Fy. Então, o Fy é o cateto oposto. E o vetor que a gente decompõe sempre vai ser a hipotenusa. Porque a gente tá decompondo ele porque ele é diagonal. E a hipotenusa é a diagonal. Tá? Então, o F vai ser a hipotenusa. Agora, substitui ele nas fórmulas. Né? Substitui no seno o cateto oposto e a hipotenusa. Se você fizer isso, ó, vai ficar assim. Seno do ângulo... Opa! Deixa eu apagar mais rápido. Seno do ângulo é igual ao cateto oposto, Fy e hipotenusa, F. Ficou assim, ó. Esse é o seno. Fy dividido por F. Isola o Fy. Deixa ele sozinho. Como é que vai ficar, ó? Vai ficar assim, ó. Isolando o Fy, o F que tá dividindo vai fazer a operação inversa multiplicando. Então, Fy vai ser igual ao F seno de teta. Aqui, ó. Isso é o Fy. Deu pra entender aí, gente? Da onde que saiu isso daí? Era o seno. Eu substituí pensando neste triângulo, né? A hipotenusa aqui, o cateto oposto aqui. E aí, isolei o Fy. Se eu fizer a mesma coisa pro cosseno. Vamos fazer a mesma coisa pro cosseno, ó. Vamos lá. O cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa. Não é? Beleza. Então, o cosseno do ângulo é igual ao cateto adjacente, Fx, cateto oposto, F. É, é. A hipotenusa é F. Então, Fx sobre F. Isola o Fx. O F vai multiplicando o cosseno. Aí vai ficar Fx é igual ao F que foi multiplicando o cosseno. Ó, você tem as duas partes do vetor F. E se fosse qualquer outro vetor, o procedimento é exatamente igual. Tá? Então, ó. Quem tá aqui encostado no ângulo adjacente ao ângulo, a função é cosseno. E quem está oposto ao ângulo, a função é seno. Cara, não é na primeira vez que você olha isso que você vai falar, nossa, muito fácil, agora tranquilo, eu vou... Não. A gente vai ter que praticar. A gente vai praticar bastante isso em vários exercícios. Tá? Aqui é pra você saber como, né, faz a tal da decomposição vetorial. E o porquê eu faço isso. Eu faço pra facilitar os cálculos, tá? E favorecer as direções que eu tô analisando o problema. Eu quero saber, ó, então eu tenho uma caixinha aqui, ó, essa caixinha é puxada, tá, por uma força F. Vamos tentar usar pra dar o mesmo exemplo. Essa força, eu sei que vocês não viram força ainda, mas a ideia não é calcular a força, tá? É só decompor o vetor. Vamos pensar que essa força tem 10 N. Tá? Então tem 10 N puxando a caixinha ali. Só que a caixinha não vai na diagonal. A caixinha vai andar na horizontal. Então vamos pensar aqui, ó, que eu tenho um chão. Isso eu tô puxando ali, tá? Eu quero saber qual é o valor da força que movimenta a caixa. Da componente da força que movimenta a caixa. Só tem uma. Se a caixa vai nessa velocidade, vamos pensar, né? Se a velocidade da caixa é nesse sentido, significa que a força horizontal movimenta a caixa. Tá? Então qual é a componente dessa força que movimenta a caixa? Quando a gente tem essa pergunta, o que você tem que pensar? Ele quer saber, ó, qual é a parte X que movimenta essa caixa. É isso que eu quero saber. Quanto isso vale? Por quê? Porque tem a parte Y dessa força que não movimenta a caixa. Ué, por que que não movimenta a caixa? A caixa em momento algum saiu do chão. Então, se a caixa não saiu do chão, a força pra cima não fez movimento nela. Quem fez movimento nela foi a força horizontal. E aí você tem que descobrir quanto vale essa força. Tá? Pra que que você faz isso? Por exemplo, pra calcular uma coisa que futuramente vocês verão, que chama trabalho. Tá? O cálculo do trabalho. Trabalho é uma grandeza, ó. Trabalho, que é calculado força vezes deslocamento. Tá? É assim que a gente calcula trabalho. Só que essa força, quando a gente tá calculando o trabalho, é a Fx. Então, pra calcular trabalho, você vai ter que fazer o que eu tô fazendo aqui. Então, como é que eu vou achar esse Fx? Pra isso, o exercício vai ter que falar pra você qual é o ângulo entre a força e o chão. Vamos chutar um ângulo lindo, que vai dar uma resposta boa. 60 graus. Tá? Vamos imaginar que o ângulo ali era de 60 graus. Bom, eu preciso achar Fx. O que você tem que lembrar? Que Fx é a componente horizontal. Que Fx é adjacente ao ângulo. Tá encostado no ângulo. Pensa. Qual é a função entre seno e cosseno que utiliza o cateto adjacente? A função que utiliza o cateto adjacente é o cosseno. Tem a tangente, mas eu falei entre seno e cosseno. Tá? É o cosseno. Qual é a fórmula do cosseno? Cosseno de um ângulo é igual a... Deixa eu colocar aqui primeiro a formulinha. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso que é o cosseno. Aí, o que você tem que sempre lembrar? Aqui é um triângulo, gente. Isso daqui é um triângulo, onde esse ângulo é de 90 graus. Então, é um triângulo retângulo. A força F é a sua hipotenusa. É a parte diagonal desse triângulo retângulo. A força Fx é a força que está encostada no ângulo. Essa força é o cateto adjacente. Isso, essa parte, a maior dificuldade que a gente encontra aqui é na matemática. Né? Então, é ver o triângulo retângulo e saber as funções de seno e cosseno. Tá? Sabendo isso, aí você consegue dar o passinho da física. Pra entender o porquê que tá ali. Beleza? Aí, eu vou ter, ó. Função seno, cosseno. Vou usar o cosseno. Cosseno do ângulo. Qual é o ângulo? 60 graus. Então, você vai lá, ó. Cosseno de 60 graus é igual. Quem é o cateto adjacente? Fx. Quem é a hipotenusa? É o F. Legal. E agora? Você tem valores. Né? Quanto que vale o cosseno de 60 graus? Vocês lembram? Vale meio. 0,5. Né? Então, o cosseno de 60 graus vale 0,5. Fx é a força que você quer achar. E o F vale 10. Né? Lembra, ó. Força valia 10. E agora? O Fx é igual a 10 vezes 1,5. Então, 10 vezes 1,5 dá 5. Então, a parte da força que faz com que a caixa se movimente representa 5 newtons. Ou seja, metade da força que você aplicou. O Fx é igual a 10. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, arroba Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com.br ótica carvalho.oficial Já conhece o Clube Confiança? É um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro, em qualquer abastecimento ou consumo, nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Renan e eu sou professor de Química aqui no Mundo Enem. Pessoal, agora o Mundo Enem está na televisão. Isso mesmo. E nós vamos ajudar você que tem o sonho de passar no Enem a ser aprovado nas melhores universidades. Então vem com a gente, acompanha nossas aulas aqui na TV Sol. Se você quer saber um pouco mais desse cursinho, de tudo que a gente vem fazendo até agora, acessa o nosso site e lá você vai ter todas as informações. Beleza? Eu espero vocês aqui com a gente. Um grande beijo e abraços. Você está em dúvida qual é a TV Sol? A TV Sol é a 48. O assunto hoje é eletrosfera. Essa que é a região onde nós encontramos todos os elétrons. E por que é tão importante a gente falar da eletrosfera desse jeito? Porque é na eletrosfera, é com os elétrons que nós vamos fazer as principais reações químicas. Certo? Então sempre que a gente estiver falando de reação química, de mudança de moléculas, nós estaremos falando de movimentação de elétrons. E tudo isso vai acontecer aqui, ó, na eletrosfera. A gente vai ver hoje também um pouquinho de tabela periódica. Sim, vamos estudar a tabela e saber utilizar a tabela, beleza, galera? Todo mundo me pergunta, professor, o senhor teve que decorar a tabela lá na faculdade? Lógico que não, cara! Tá louco, tá maluco? Tabela foi feita pra se consultar e nunca pra se decorar, beleza? Por isso que os grandes vestibulares, quando fazem uso de uma tabela periódica, quando há necessidade de uma tabela periódica, eles colocam a tabela lá na prova, completinha, pra você consultar. Beleza? Então a gente vai aprender a usar a tabela periódica, que isso com certeza vai facilitar muito a sua vida em algumas resoluções e exercícios. Beleza? E o que esse assunto de eletrosfera vai trazer pra gente? Pra começo de conversa, a gente vai ter que falar e entender um pouquinho sobre como os elétrons se encontram nesta região, beleza? Sim, bora? Então vamos, que é só sucesso. Então a gente viu um pouquinho sobre bora e o seu modelo atômico, certo? A gente lembra lá que no modelo de bora, nós temos ali o núcleo, né? Que ele é positivo, e por que positivo? Porque dentro dele nós temos subpartículas positivas, chamadas de prótons, e também temos lá, não podemos esquecer, as subpartículas neutras, que são os nêutrons. Show de bola! Ao redor desse núcleo, nós temos a eletrosfera, que é toda essa região, onde nós podemos encontrar os elétrons, certo? Pra bora, nós temos que lembrar que a eletrosfera, ela vai ser o quê? Dividida em níveis de energia quantizada, ou seja, cada camada ali vai ter a sua energia própria, ok? Então nós temos que lembrar que pra bora, cada camada tem sua energia própria. Dessa forma, a gente sabe que os elétrons que estão num nível energético, tem energia diferente daqueles que são encontrados em outro nível, né? Ou em outra camada, e assim sucessivamente. E lembrando, eu nunca, jamais, poderei ter elétrons entre as camadas, ok? Então, sempre teremos aí os elétrons presentes em uma camada ou em outra, ou seja, eles têm quantidade de energias muito bem definidas, beleza? Não podemos esquecer disso. Mas aí, né, como que foi determinado toda essa ideia da quantização de energia? Tudo isso veio da ideia do espectro de emissão. A gente conversou um pouquinho, né, que a gente viu lá que cada material possui um espectro de emissão diferente, né? Que ele pode, que ele vem, né, do fato da excitação dos elétrons, que quando retornam pro seu nível energético original, liberam uma energia excedente na forma de luz. Essa luz pode ser do espectro da região do visível ou não, ok? Ali nós temos a ideia dos espectros de emissão, já lá. A ideia sempre de quando o elétron retorna pra sua camada de origem, né, dependendo da distância, né, da quantidade de energia que ele absorveu e a quantidade que agora ele está eliminando, a gente vai ter, né, obviamente, um espectro aqui diferente. Mas lembra que eu falei pra vocês que o modelo de Bohr não era o modelo mais atual existente, que o mais atual de Schrödinger. Mas entre Bohr e Schrödinger, nós temos um carinha aí chamado Sommerfeld, que teve, deu aí uma atualizada no modelo de Bohr, né? Arnold Sommerfeld, ele vai dizer pra gente aí que, olha, se a gente olhar bem, o modelo de Bohr, ele tem um, uma pegadinha do malandro ali. Porque Bohr, ele previu aí sete níveis energéticos, né, sete camadas energéticas, que a gente pode chamar elas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, com números, como a gente também pode chamar como K, L, M, N, O, P, Q, beleza? Mas o que Sommerfeld percebeu foi o seguinte, né, aqui, né, deixa eu só voltar um pouquinho, esse seria o modelo de Sommerfeld. Mas por que ele é assim, um pouco diferente? Por que essas órbitas, tá vendo, elas são diferentes das órbitas previstas por Bohr? Porque, na verdade, pra Sommerfeld existiam mais do que apenas sete camadas. Existiam pequenos níveis energéticos menores, que a gente já vai chamar, né, nós vamos chamar aí de subníveis, e esses subníveis estariam contidos dentro dessas camadas. Vamos dar uma olhada como que ele pensou nisso? Olha lá, aqui a gente vai ver um pouquinho do espectro de emissão. Deixa eu vir pra cá pra ficar mais fácil pra vocês. Então, beleza, né, temos aí o espectro de emissão, né, olha lá, os elétrons voltando pros seus níveis energéticos, dependendo de qual camada ele estava e pra onde ele vai, ele vai liberar uma quantidade de energia diferente, e essa energia vai ser no espectro, né, de luz, visível ou não. Mas o que Sommerfeld percebeu é que, se você desse zoom, né, se você olhasse bem, né, bem próximo desses espectros, você ia ver que dentro dele haviam níveis energéticos menores ainda. Então, se você olhasse o espectro de luz vermelha, por exemplo, você ia ver que ele não era uma faixa contínua de energia, ou seja, ela era dividida em subníveis menores. O que nos faz perceber que, na verdade, ó, vamos voltar, opa, quero voltar, na verdade. Vamos voltar aqui e pensar o seguinte, esse cara que saiu aqui, ó, desse último nível energético aqui, né, e voltou pra camada aqui, ó, voltou pra essa camada, certo? Voltou pra essa camada, ele liberou energia suficiente pra cair no espectro vermelho. Mas, quando a gente para e vê que, na verdade, esse espectro vermelho, ele, se a gente der um zoom nele, ele tem níveis energéticos diferentes, ele não é uma faixa contínua, então, quer dizer que, dentro daquela região de onde ele saiu, daquele nível, na verdade, existiam subníveis menores, onde ele poderia se encontrar. Então, daí, Sommerfeld percebeu que, na realidade, os orbitais, né, a eletrosfera, ela não era formada apenas de sete camadas. Ele percebeu que, dentro dessas camadas, elas deveriam haver subníveis energéticos, subníveis esses, que a gente vai chamar de SPDF. Beleza? Tranquilos? Então, vamos seguindo. Então, a eletrosfera vai ser construída por sete níveis de energia, né, que a gente pode chamar de camadas ou órbitas, numerados de 1 a 7. Essa é a forma de a gente chamar, né, pela IUPAC. A IUPAC, galera, vocês vão ver, ao longo do estudo de química, esse nominho apareceu de vez em quando, tá? A IUPAC nada mais é do que um órgão internacional que determina, né, digamos assim, o que seria a numeração, nomeação, como que você dá nome correto para as coisas na química, que seria um nome, digamos assim, mais universal. Beleza? Então, para a IUPAC, a gente nomeia essas camadas energéticas, iguais às que Borja tinha previsto, de 1 a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porém, também é possível a gente acabar encontrando ela sendo chamadas, né, de KLMNOPIQ. Beleza? Cada nível aí energético, ele permite, então, um máximo de elétrons. Então, eu vou sair aqui um pouquinho para o canto, para vocês verem. Então, se eu tenho nível 1, o nível 1 tem um máximo de elétrons, né? E aí, existe uma equação, chamada equação de Rydberg, que é 2N elevado a 2. Então, N sendo o nível energético. Então, 2 vezes 1 elevado a 2 vai dar 2, né? Porque 1 elevado a 2 é 1, vezes 2 dá 2, e assim sucessivamente. Então, essa equação vai te dando aí o máximo de elétrons que cabem em cada camada. Mas, cuidado, porque você vai ver que ela vai dar errado de um ponto em diante. Olha lá. Na terceira camada, tudo ok, 18 elétrons. Na quarta camada, cabe 32, né? Na quinta camada, já está errado. Ele preveria 50, mas, na verdade, é 32. Então, na verdade, essa equação de Rydberg é uma equação que tem uma previsão aí teórica do que seria, né? A gente vê que a sexta e a sétima também vai dar errado, né? Porque, olha só, a previsão é que fosse 50, 72 e 98 elétrons. Mas a gente percebe que, na verdade, da quinta camada para frente, a gente vai diminuindo a quantidade de elétrons, né? Ela mantém 32 na quinta e cai para 18 e 8. Então, os valores pela equação de Rydberg são meramente teóricos, tá? Então, cuidado. Dica do professor Renan. O que eu faço? Decora. Não tem muito o que fazer, tá, galera? Pensar na equação de Rydberg vai dar DO para você lá na frente. Certo? Então, decora esses numerinhos. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Certo? Não é tão difícil. Mas vocês vão ver que, na verdade, isso aqui não é o mais importante. Quando a gente falar em distribuição por subníveis, aí aquilo vai ser mais importante para a gente. Beleza? Ok? Então, a gente sabe que, olha só, para cada camada energética, nós temos um máximo de elétrons que são possíveis de serem encontrados lá. Então, por exemplo, na primeira camada cabe um total máximo de 2 elétrons. A segunda, um total máximo de 8. A terceira, 18. A quarta, 32. 32, 18 e 8. Certo? Então, essas são as quantidades máximas de elétron que eu posso encontrar dentro de determinada camada. Beleza? Vamos continuar. Os níveis, então, né? Os níveis energéticos, as camadas, as óbitas, elas são divididas em até 4 subníveis. Então, o que eu quero dizer com isso? Que cada nível energético, ele pode ter de 1 a 4 subníveis dentro dele. Beleza? E quais são as subníveis? Subníveis aí serão esses. O S, o P, o D e o F. E cada subnível, obviamente, suporta um máximo de elétrons. Tá? Então, assim como cada camada tem um máximo de elétrons lá dentro, cada subnível também vai ter. Por quê? Porque as camadas são, na verdade, formadas de subníveis. Beleza? E vamos ver quais são esses subníveis? Quais são os máximos desses subníveis? Vamos sair aqui um pouquinho para o canto, então. Então, vamos lá. O subnível, né? S, P, D e F. O máximo de elétrons vai ser 2, 6, 10 e 14. Isso aqui é legal vocês guardarem. Essas quantidades. 2, 6, 10 e 14. Professor, como que chamam mesmo os subníveis? É São Paulo, Distrito Federal. Beleza? SPDF. Esses são os subníveis. 2, 4, 10 e 14. Desculpa. 2, 6, 10 e 14. Falei 4. Estava pensando em outra coisa. 2, 6, 10 e 14. Beleza? Guardem esses números. E agora a gente vai para um assunto que ele é muito relevante. Distribuição eletrônica. O que é isso? Na verdade, distribuição eletrônica, ele nada mais é do que como eu vou distribuir os elétrons nas camadas, ou seja, nos subníveis. Nós vamos ver distribuição eletrônica por subníveis, não por camadas, beleza? Porque por camadas vocês vão ver que dá errado. Ok? Então a gente sempre vai distribuir por subníveis. Por que é importante saber dessa distribuição eletrônica? É importante porque é ela que vai nos dar muitas das características químicas e até de certa forma em alguns graus maiores, características físicas da matéria, da molécula, como a gente vai encontrar na natureza. Então todas as características físico-químicas da matéria, muitas vezes elas estão relacionadas com a distribuição eletrônica. Ok? Então a gente tem que entender mais ou menos como funciona. Professor, os vestibulares vão me cobrar a distribuição eletrônica de um elemento? Eu vou ter que saber fazer distribuição eletrônica no vestibular? Meu jovem gafanhoto, provavelmente não. Os vestibulares já não cobram mais tanto essa parte de distribuição eletrônica. É pouco comum você ver essa distribuição eletrônica. Ah, faça a distribuição eletrônica de fulano. Não, pouco comum isso acontecer hoje em dia. Porém, saber fazer uma boa distribuição eletrônica muitas vezes se salva em alguma questão. Tá bom? Às vezes a distribuição eletrônica ela não é o resultado final do seu exercício. Porém, ela pode te ajudar na resolução. Então, é importante você saber pelo menos, ter ideia de como funciona uma distribuição eletrônica. A distribuição eletrônica, o que ela é? Os elétrons são distribuídos nos níveis e subníveis segundo uma ordem crescente de energia descrita em um diagrama conhecido como diagrama de Linus Paulin. Então, a ordem conforme eu vou distribuir esses elétrons, aonde eu vou colocá-los primeiro e depois, são definidos por questões energéticas. Lembra o que eu falei para vocês? A natureza é preguiçosa, cara. Então, se ela puder ir primeiro num subnível que é menos energético, vai, né? Então, os elétrons não preferir serem colocados primeiros, né? Primeiros, né? Primeiro e subníveis menos energéticos, né? Subníveis de menor energia para depois ir preenchendo aqueles de maior energia. Ok? Tranquilo? Então, vocês precisam saber que o diagrama de Linus Paulin, esse cara aqui que ele aparece várias vezes na química, tá? Linus Paulin apareceu várias vezes na química. O diagrama dele segue uma ordem energética. Por isso que vocês vão ver que não é uma distribuição bonitinha, assim, seguindo uma ordem aí linear das coisas como a gente esperaria. Vocês vão ver que é um pouco diferente. Mas, é porque a distribuição está seguindo uma ordem energética. Então, os subníveis mais energéticos serão preenchidos depois. Beleza? Por isso que é essa ordem que é colocada pelo diagrama de Linus Paulin. Então, vamos dar uma olhada como que funciona. Vou ser de canto para dar bastante espaço para vocês. Então, nós temos aí os níveis. Cada nível comporta no máximo essas quantidades de elétrons. 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, né? E do lado ali que está colocado aqui quais são os níveis, né? De 1 a 7. Beleza. Nós temos aqui em cima a quantidade máxima de elétrons por subnível, né? Então, 2 elétrons no subnível S, 6 no P, 10 no D e 14 no F. Aí, a gente vai pensar o seguinte, olha só, o primeiro nível comporta um máximo de 2 elétrons. Então, quais subníveis podem compor o primeiro nível? Apenas o subnível S, certo? Porque esse subnível comporta um máximo de 2 elétrons. Então, o primeiro nível, ele tem o máximo de 2 elétrons, ele só pode ser composto por um subnível S, certo? Esse 1 aqui na frente, ele vem para te indicar que é o subnível S da primeira camada, do primeiro nível, beleza? Porque a gente vai ver que todas as camadas aqui vão ter subníveis S, por exemplo. Só que se eu só colocar o S aqui, esse S, ele é referente ao segundo nível, terceiro, quarta, quinta, sexta ou sétima camada, né? Então, a gente coloca o 1 na frente, indicando que é o subnível S da primeira camada, beleza? Então, a primeira camada é composta de apenas um subnível, que é o subnível S. Se a gente pegar a segunda camada, então, ela tem um máximo de 8 elétrons. Esses 8 elétrons, então, tem que ser subnível S e P, porque, olha, subnível S cabe em 2, subnível P cabe em 6, beleza? Então, 2 com 6 dando um total de 8, então, por isso que são subníveis S e P que estão compondo aí o nível 2. Lembrando, olha lá, o 2 na frente dos subníveis nada mais está indicando do que o nível, né, de pertença aí do subnível, né? Então, por exemplo, o subnível S aqui, ele está com 2 na frente, então esse subnível pertence ao nível 2, beleza? E assim vão ser para todas as minhas camadas, né? Então, a terceira camada vai ter que ser 3S, 3P, 3D. A quarta camada já vai ter que ser o quê? 4S, 4P, 4D e 4F para completar 32. E é óbvio que daí da quinta para frente vai ser um repeteco dessas outras três aqui, né, que vai ser 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D e 7S, 7P. Beleza? Aqui está montado o diagraminha mais ou menos, né? Agora a gente vai ver como que faz a distribuição. Então, a gente sabe que os elétrons vão ter que estar distribuídos ao todo nesse diagrama. Agora, o diagrama vai seguir sempre essa ordem do que a gente chama de ordem das diagonais, olha só. Eu vou sempre seguir essa ordem para distribuir os elétrons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar sempre pelo subnível 1S. Eu tenho uma quantidade X de elétrons, aí eu vou começando. Então, eu coloco primeiro 2, que é aqui, que é o máximo que comporta, então eu só faço colocar 2 aqui. Posso colocar menos que 2, professor? Por exemplo, o hidrogênio que tem 1 elétron só. Tudo bem, esse 1 elétron fica aqui. Eu nunca posso passar do limite do subnível. Então, se o subnível S comporta 2, são 2 elétrons que vai aqui. Beleza? Se você tiver menos, pode pôr. Agora, se você tiver mais, o restante vai para onde? Seguindo a ordem, é para o 2S. Depois, eu vou para o 2P, 3S, 3P. E aí, olha só, se a gente seguisse por linha, o que aconteceria? Eu iria primeiro, né, 1S, daí depois 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P e 4D, se a gente fosse na linha. Mas como é diagonal, olha só, é 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, o 4S, ele é preenchido antes do 3D, mesmo esse 3D sendo subnível de um nível energético mais interno, tá? Por isso que a gente tem que seguir o diagrama de Linus Pauling. Não podemos fazer a distribuição por camada, seguindo linha, certo? Por quê? Porque a gente não respeita daí a questão dos níveis energéticos, a gente não está respeitando a quantidade de energia necessária para a gente conseguir fazer distribuições aqui. Lembrando que os mais energéticos, aqueles com energia mais elevada, são preenchidos depois, né? Então, olha só, seguindo aí a bolinha, ela vai mostrar mais ou menos aí como é que a gente segue a ordem de distribuição. Olha lá, certo? Aí vem 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D e 7P. Beleza? Então, essa é a ordem de distribuição. Então, demonstra, né, distribuição eletrônica, o que que é? Demonstra como os elétrons estão inseridos nos níveis e subníveis do átomo, né? Para átomos neutros. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica para átomos neutros, que são os átomos que estão lá na tabela periódica do jeito que a gente vê. Beleza? Vamos começar com o ferro, que é 26, o número atômico do ferro. Veja, se o ferro tem número atômico 26, então quer dizer que ele tem que ter 26 elétrons. Então, a gente começa com um S. Se eu colocar um S 26, jogar os 26 elétrons no primeiro subnível, eu posso? Não, porque o primeiro subnível, né, o subnível S, ele só comporta, no máximo, 2 elétrons. Então, eu não posso. Eu tenho que pôr só 2. E aí, ficam faltando, eu continuar distribuindo aí, então, 24 elétrons. Beleza? Eram 26, 2 eu já coloquei no subnível 1S. Qual que é o próximo subnível, se a gente seguir aqui, ó, o próximo subnível, agora, seguindo o diagrama, é o subnível 2S. Eu posso jogar, então, 24 elétrons no subnível 2S? Não, não posso, porque, como eu falei, o S comporta, no máximo, 2. Então, eu colocaria 2 e ficaria faltando 22 elétrons. Beleza? O próximo subnível que eu vou distribuir, agora, depois do 2S, seguindo a ordem de Linus Pauling, é o 2P. Posso colocar os 22 elétrons no 2P? Não posso. O P comporta, no máximo, 6 elétrons. Então, eu vou colocar 6 e vão sobrar 16, certo? Vão ficar faltando 16 elétrons para eu distribuir. Sigo a ordem aí. Depois do 2P, eu venho para o 3S. Beleza? Então, vamos lá. Posso 16 no 3S? Não, subnível S, só 2 elétrons, marmelada. Pô, então vamos lá. Então, 2 elétrons vai ficar com 14 elétrons, certo? Dou continuidade. 3P é o próximo subnível. 3P, vão 6 elétrons, né? Nível, a quantidade máxima, ficou faltando 8. Próximo subnível é o 4S. Então, 4S cabe 2. Coloco 2 ali, vão ficar faltando 6 elétrons. depois do 4S, se a gente vir aqui, ó, para o diagrama, depois do 4S, a gente vai para o 3D. O D comportaria, no máximo, 10. Como eu tenho 6 elétrons, eu posso colocar esses 6, todos esses faltantes, no D. Porque, veja, o máximo dele é 10. Então, menos do que isso, eu posso colocar. Então, eu terminaria com D6. essa é toda a minha distribuição eletrônica escrita de forma linear, tá bom? Você pode fazer, montar o diagrama desse jeito e ir colocando 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Sem problema nenhum, beleza? Essa é só um escrito linear. Aí, galera, o que é importante a gente ver? Existem alguns detalhes, algumas coisas que é importante a gente observar na distribuição eletrônica. Primeira coisa mais importante, tá vendo esse cara aqui? Tá vendo que ele é o que tem um número maior na frente? 4, certo? Então, quer dizer que ele faz parte da quarta camada, do quarto nível energético. Então, quer dizer que o quarto nível energético, a quarta camada, é a camada mais externa, certo? Porque nós temos a camada 1, 2, 3, né? E a quarta camada. Se a gente olhar pra essa distribuição, fica mais fácil, 1S, né? Camada 1, camada 2, camada 3 e camada 4. Beleza? Essa, por ser a camada mais externa, é a camada que nós vamos chamar de camada de valência. Beleza? É sempre a camada mais externa da distribuição eletrônica. Ela vai ser a camada de valência. Por que ela é importante, galera? Vocês vão ver lá na frente quando a gente for falar das teorias de ligação química. Tá? Nessa parte de teoria de ligação química, saber qual é a camada de valência é muito importante. Beleza? O 3D6, ele é o subnível mais energético. Não confundo. Camada de valência com o subnível mais energético. Beleza? Ele foi o último a ser preenchido. quer dizer que ele é o que tem a maior energia possível. Foi o último carinha a ser escolhido no baile, porque ele era o mais feio. Mentira, porque ele era o mais energético. Tá bom? Eu, por exemplo, era o primeiro a ser escolhido no baile, porque eu sou gatíssimo. Certo? Não, antes eu tinha cabelo. Eu tinha cabelo na época, tá? Quando eu tinha... Até os meus 18 anos eu tive cabelo. É, perdi cabelo cedo. E pra ajudar, agora eu tô falando com a barba branca cedo também. Maravilha, né? Careca grisalho de barba, né? Eu falei assim... Porque eu pensava assim, olha que beleza, né? Eu não tenho cabelo nunca, eu vou ficar grisalho, com cabelo branco, né? Mas agora a barba vai ficar branca. Maravilha, né? Mas a gente pinta, né? Se alguém fala assim, ah, mas é preto assim, ó, pintei, paguei, é meu, acabou. Né? Assim funciona. Então, não confundam, galera, subnível mais energético com camada de valência. Subnível mais energético significa que aquele subnível que foi o último a ser escolhido, porque era muito mais energético. Então, os elétrons preferiram ir para todos esses subníveis para depois ir nesse carro. Tá? É o que restou, então vamos com ele, né? Agora, a camada de valência é a camada mais externa, né? E ela comporta todos os subníveis que tiveram ali dentro dela. Beleza? Show de bola? Ok? Tranquilo? É o que? Sim. Mas, eu... o